Fala galera, sejam bem-vindos ao Omega Games, aqui é o Omega Reggio trazendo mais um vídeo pra vocês Sim, eu estava afastado do canal, mas agora eu achei um jogo que me animou a jogar E meus amigos estão todo mundo jogando e eu vim chamar vocês pra jogar também Lançou hoje galera, na Play Store, Street Fighter Duel Que é um Street Fighter RPG, ele tem uma pegada meio idol né Que a gente já conhece alguns jogos aí, tipo Aquele Mobile Legends, alguma coisa, esqueci MLA Eu esqueci, vocês estão ligados como é que é jogo idol? Aquele jogo que fica aqui no... Que fica aqui ó, acumulando recursos aqui com o tempo, você vem cá e recebe as paradinhas, beleza? Então como não há tempo a perder e tá agora na hora do almoço Pega agora mesmo seu prato de arroz com quiabo e vambora pro vídeo Bom galera, é o seguinte Eu vim trazer aqui umas ideias básicas do jogo aqui Sobre o que você fazer e o que você não fazer no início do jogo, tá? O jogo tem muitos personagens, os personagens são bem da hora O gráfico tá bem bonito E assim, é bom vocês evitarem algumas bobeiras que vocês possam estar fazendo aí no início do jogo, beleza? Então primeiramente a gente vai começar falando sobre os lutadores que tem Eles são classificados em ranking A, B e C Por enquanto não tem lutador S Ah, ô amigo, mas você tem um personagem S aí Sim, você consegue transformar até um ranking C em S, sacou? Mas o ideal é que vocês transformem o ranking A em S E como que eu faço isso, ô amigo? É o seguinte, cara Quando você vem aqui no lutador e você vai em despertar Por exemplo, eu peguei aqui um Ryu, sacou? Só que você pega personagem Tem personagem que já nasce B, tem personagem que nasce A O máximo que ele nasce é A, tá? Então vamos pegar essa personagem aqui, por exemplo Esse cara vermelho aqui, ó Rakan Ele nasceu B Então pra eu passar ele pra B+, Eu vou precisar de mais duas cópias dele Aí ele vai ficar igual Ryu aqui Ele vai ficar com uma esfera aqui em cima, tá ligado? Aí eu preciso de dois personagens quaisquer Do mesmo elemento Tá vendo que embaixo dele aqui tem um raiozinho? Esse aqui é o elemento São três elementos que tem no jogo E mais dois especiais Então a gente tem o fogo, o raio e o vento Eu acho que esse aqui é vento É, e tá vendo aqui em cima, ó Tem esses dois aqui, essa caveirinha Na verdade são seis elementos ao todo, né? Tipo, esse Yin Yang é forte contra essa Chadalu aqui, essa caveira E esse, essa estrelinha ali é forte contra todos, sacou? E esses dois aqui tem vantagem contra os elementais Aí esse aqui, tipo assim O fogo é forte contra o vento Que é forte contra o raio Que é forte contra o fogo Basicamente é isso Não tem muito o que O que explicar aí não É bem simples A maioria dos jogos já tem essa dinâmica aí Então o que vocês vão observar? Cada jogador, cara Ele tem uma skill única, tá? É uma coisa assim que às vezes Você pode confundir no início Quando a gente vem aqui em promover A gente consegue ver as skills do personagem Só aí, aqui é a habilidade Então esse aqui, ó Super Combo É o ult dele, tá? Aí ele fala assim, ó Quando o medidor do combo tá cheio Ele solta o Super Combo, né? Aí o que essa aqui faz? Ela perfura o chão Faz com que vários alvos Dentro de um alcance Toma 138% de dano, né? Em ataque O ataque dela em dano, no caso E em seguida Ele dá dois Sismic Hammer Mateus Sismic Num alvo mais distante Que faz que ele tome Um dano igual a 484% do ataque Basicamente ela dá 3 hits E bate em quem tá atrás É isso o ult dela, tá? Isso aqui Que é interessante vocês saberem Tá vendo que esse personagem aqui Tem o número 2 E aqui tem o número 3 Pois é, jovem Se você pega outro personagem aqui, ó 2, 3, 1 Tá vendo? Essa personagem aqui Ela tem o número 1 O que que isso significa? Quando você vai lutar Você tem que colocar a ordem Que você quer que sejam feitos os combos Então como que tá o meu time Por enquanto aqui, ó Se eu vier aqui no desafio E for lutar Eu vou lutar contra esse pessoal aqui Eu acho que eu ainda não ganho Essa fase aqui eu travei Porque eu preciso ficar um pouquinho mais forte, tá? Como que funciona? Você tem 3 personagens aqui, ó 1, 2, 3 O ideal é você colocar um tanque aqui Na primeira posição, tá? Mas eu ainda não tenho um tanque bom Ah, mas você tem um Zangief É, mas o meu Zangief tá rosa só E a Chun-Li já tá rosa mais um Então ela tem mais poder do que o Zangief Né? Então o que que você faz? O jogo coloca automaticamente Então, por exemplo Se eu tirar o Zangief daqui Zangief, né? A gente fala Zangief das antigas Mesmo se eu tentar colocar ele aqui atrás Ele vai pra primeira posição Sacou? Com o tempo você vai liberando Essas posições de cima Que elas dão bônus pro personagem Que ele tiver vinculado ali, ó Então vou colocar aqui, por exemplo Vai, Helena Ah não, ela já tá ali em campo, né? Cadê? Quem que tá fora aqui? Cadê, cadê, cadê? Ela Beleza, então, ó Meu time é isso aqui Como que eu quero que funcione o combo Toda vez que um personagem meu der o ult O próximo que bater Vai ser o personagem que tem aquele combo nível 1 Vocês lembram que eu mostrei aqui, ó Aqui no... Na habilidade Aqui onde é que tá nível 2 Então vamos supor Eles vão dando ataques em normal Até alguém ultar Na hora que o primeiro ulta Essa personagem que tiver no seu time Que tem o nível 1 aqui O número 1 Ela vai dar a primeira skill Em seguida A personagem que tem o número 2 Vai dar a segunda skill Em seguida A personagem que tem o número 3 Quando você habilitar Que isso aqui só habilita no nível 61 Ela vai dar a terceira skill E isso é editável Então, olha só Você pode vir aqui, ó Quando você vai lutar Desafio Você clica aqui no lapisinho Aqui embaixo, tá vendo? Ó Eu quero que quem dá o ult no meu time Porque às vezes você tem um personagem Que os personagens têm velocidade Foi até bom lembrar disso aí Porque é importante mencionar Ó Quando você vem aqui no promover Na informações Você consegue ver a velocidade do personagem A velocidade dessa aqui é 103 Tá vendo? Ó 103 Isso aqui é a defesa Isso aqui é o ataque Então, por exemplo A Chun-Li Ela é a minha personagem mais rápida Ela é 125 Quem começa atacando O primeiro que dá o ataque Ele ganha um boost Na barra de ult Então é importante Você ter um jogador rápido no time Pra você já ultar primeiro Que o time inimigo Porque depois que o cara Dá um ult Lembre-se Quando ele der um ult Um cara vai encadear A primeira skill lá Aquela nível 1 Depois o outro vai Aquela que tem o número 2 Depois a que tem o número 3 Então dar o primeiro ult É extremamente importante Eu vou fazer uma luta aqui Pra vocês entenderem Como que funciona Mas só voltando aqui A questão da edição Então vamos supor A Chun-Li É o meu personagem mais rápido Então por padrão Ela já vem aqui Pra ultar primeiro Pra fazer tudo primeiro Você tem como vir aqui No lápis e editar Falar assim Não, eu quero que essa personagem Aqui dê o ult Você vai modificar Aí fala assim Ah não, eu quero que Quem dê a segunda skill Seja a Chun-Li Aí você marca ela aqui Entendeu? Por exemplo Aí eu quero que quem dê A terceira skill Seja ela É tipo isso Aí você tem que ler O que cada skill De cada personagem faz Né? Eu coloquei essas aqui Por quê? Essa minha primeira Personagem aqui cura Essa segunda aqui Bate em área Essa terceira aqui Causa muito dano Então a minha personagem Ulta Essa ruiva aqui E depois começa O combo todo Eu vou fazer uma luta aqui Pra vocês verem de qual é Eu vou colocar na velocidade lenta Que aí vocês vão conseguir Entender o que eu tô falando aqui Ó, se liga Acho um Isso é um bônus Da passiva dela A Chun-Li começou batendo Olha lá Bônus amigável De primeiro golpe Eu ganhei Já vou ultar Ó o ult Ela lutou Bateu no cara de trás A minha personagem Vem e cura o meu time Agora a outra Bate em área E agora a minha Outra personagem Vai dar o ataque Tá vendo? Isso aí Tudo foi configurado Só que essa fase aqui Eu travei Eu tenho que ficar um pouco Mais forte pra passar Olha lá Eu já vou ultar de novo Ultei Aí a personagem minha Vai vir curar Olha lá Curou o time Essa aqui vai bater em área E essa vai dar Terceira skill Aí perdi Ficou com um pouquinho Life Um pouquinho que eu Ficar mais forte aqui Eu venço as pessoas Então basicamente A luta é isso Então o que você tem Que tomar cuidado aí Você Ah eu gosto do Ryu Eu gosto do Ken Beleza Mas essas versões dele aqui Não é muito forte Por quê? Quando você vem aqui E promover Você vê que ele não tem A outra habilidade aqui Sacou? Então você pode até Às vezes Quando você vai Fazer o draw aqui Pra poder pegar Personagem Tipo assim A cada 20 draws Você costuma pegar Um personagem A Entendeu? A maioria vem B E como vem muito B Pode acontecer De você ter B evoluído Igual eu tenho aqui Por exemplo Esse personagem aqui Por exemplo Ele é B Ele já tá Roxo mais um Ele tá mais forte Que o meu zangue F Que é A Por exemplo Tá vendo? Ele tá com essa Com essa pedrinha aqui em cima Por quê? Porque eu já tive ele Tantas vezes repetido Que ele Já ficou A mais Tá vendo? Então pode acontecer No início Quer ver? Vamos ver Só pra vocês terem ideia Aqui a habilidade Ele não tem essa habilidade aqui Mas eu posso colocar ele Como um tanque no time Apesar que esse aqui Não é tanque né? Você vê a A categoria do lutador aqui Esse aqui é equilibrado Ó Ela é assassino Assassino O tanque Esse aqui É apoio O tanque vai ter um escudinho Olha lá O DJ é tanque Tá vendo? Então vamos supor Às vezes você tem um personagem Que não é tão forte Que é B Mas enquanto você não pega Um outro A Você pegou o seu B E conseguiu colocar ele dourado De tanto cara repetido Que você Você pegou Você coloca ele no seu time Lá na fronte Por exemplo Pra poder aguentar as porradas E deixa o resto do pessoal Do seu time fazendo combo Entendeu? É uma das estratégias Então vai tomar cuidado Pra poder não evoluir O personagem errado Tá? Não evoluir o personagem errado E outra coisa Que é extremamente importante Não gasta cópia De personagem A Por quê? Vocês lembram que eu falei Que pra você despertar Você precisa de personagem repetido Por exemplo Pra eu upar o Zangief Eu preciso de outro Zangief Aí ele vira A mais Depois que ele virou A mais Igual a Camille por exemplo Eu consigo usar qualquer personagem Aí eu consigo passar ela pra dourado Ela vira S Só que depois eu vou precisar De mais cópia Desse personagem que eu quero evoluir Então vamos supor assim Você tem aqui Colocou o Zangief A mais E aí o Zangief tá aqui né Vamos supor que eu tivesse outro aqui Eu não ia gastar ele Eu espero evoluir os B Pra poder usar como food Porque quando ele tiver S Que eu quiser passar ele pra S mais Ele vai pedir mais cópia Repetida Sacou? Então não é uma boa você gastar isso não Então é ter paciência Não gasta os seus personagens A Até porque os personagens tem aquela fate Quem jogou coffee aí tá ligado Quando você vem aqui no promover Você consegue ver Você ganha bônus por ter os personagens Aqui ó Só de eu ter a Chun-Li Eu ganho a Chun-Li A né Se ela fosse S ia dar um bônus maior Ganho 100 de ataque E 25 de defesa E só de eu ter aqui o Quem é isso aí aqui? É o Gai? Então eu não lembro Então quando você tem os personagens Você ganha os bônus Entendeu? Seus personagens ficam mais fortes Então não é uma boa você Sugar todos os personagens que tem Pra poder evoluir os outros não Então a princípio é isso Não vou fazer um vídeo muito longo não Só mesmo pra passar umas Ideias básicas aí Do funcionamento do jogo Da luta A arena dele é bem legal Vou fazer aqui uma luta na arena Pra vocês verem de colher Mas a arena é automática Mais pra frente Vai liberar um modo aí Que é Manual Você vai ter que clicar lá Nas skills e tudo É pvp em tempo real Sacou? É tipo O pick battle aí Quem jogou lembra né Ó eu tenho aqui no momento Cadê? Cadê meu poder? Desafio Ó eu tenho 48k Vamos enfrentar esse cara aqui Vou ter que comprar Um ticket só pra vocês verem De qual é da arena Nossa ainda eu tô com essa formação aqui Então peraí A minha front vai ser A Chun-Li na front Eu não posso colocar a Chun-Li na front De quanto eu não tirar aqui já Ela Beleza É Você coloca lá em cima Quem você quer Que dá bônus pro seu time tá Então por exemplo A minha personagem mais forte Essa mulher aqui Que é a Viper Parece a Viúva Negra Acho que é Viper mesmo não é Aí eu coloco meu personagem Lá em cima mais forte Pra poder dar bônus pra ele Então eu tenho 48k contra 29 Provavelmente eu vou ganhar Vou colocar aqui Só pra você ter ideia Ó ela começa batendo Quando ela ultar Olha lá Já vai ultar Só que eu coloquei Eu esqueci de mudar a configuração Então a Chun-Li ultou Essa deu a primeira skill Olha lá Já vai emendando um monte de combo Sacou? Mas você tem que lembrar De configurar o combo Que você quer lá Pra poder otimizar seu time Esse aqui é bot O cara já tem até Bison Não sei que ele seja É VIP 12 Eu botei só 50k aqui no jogo Então não tem jeito E é isso aí Então Se gostou Deixa o joinha Se inscreve no canal aí E acompanha Que eu vou estar dando dica aqui Quem me acompanha aí no canal Tá ligado Que eu sempre dou umas dicas da hora Beleza? Então é isso aí galera Tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau